O filme Pequenos Guerreiros foi um sucesso para o público infantil no início dos anos 2000 e passava com frequência na Sessão da Tarde. Conheça agora algumas curiosidades sobre ele. O filme Pequenos Guerreiros estreou no dia 10 de julho de 1998 nos Estados Unidos e foi dirigido por Joey Dante, diretor de outros filmes como Piranha, Gremlins e Gremlins 2. Inclusive, é possível encontrar algumas referências dentro do filme. O longa não fez tanto sucesso nos Estados Unidos, arrecadando somente pouco mais de 54 milhões de dólares. No início, foi pedido a Joey Dante, o diretor do filme, que esse fosse voltado para adolescentes. Porém, os patrocinadores queriam que o filme fosse voltado para crianças e depois que ele já havia gravado algumas cenas mais violentas, essas precisaram ser deletadas. Joseph Mazello, o menino que interpretou o Tim em Jurassic Park, foi a primeira opção para o papel de Alan. Porém, no final, esse personagem foi dado para o ator Gregory Smith, enquanto Sarah Michelle Gellar e Christina Rich emprestaram suas vozes para as bonecas Wendy. O diretor Joey Dante queria originalmente que o elenco de Predador desse a voz ao Comando Elite, com Arnold Schwarzenegger como Chip Hazard, Jenny Black como Kip Killigan, Jesse Ventura como Brick Bazooka e entre outros. Porém, a voz de Chip Hazard foi dado para o ator Tommy Lee Jones. No Brasil, o personagem foi dublado por Cassius Romero, que por sinal, dublou também Arnold Schwarzenegger nos filmes O Exterminador do Futuro e Sylvester Stallone em Rambo. Os Gorgonoides foram fortemente influenciados pela série animada e franquia de brinquedos He-Man e os Mestres do Universo, enquanto o Comando Elite foi fortemente influenciado pela franquia de brinquedos G.I.Joy da Hasbro. E ela lançou uma linha de brinquedos com todas as figuras de ação que vimos no filme, incluindo os carros que estão baseados nos veículos de Mad Max. O pôster original do filme mostrava Chip apontando uma arma. Porém, como os produtores acreditaram que isso era muito agressivo para o público infantil, fizeram uma pequena alteração e simplesmente retiraram a arma de sua mão. Porém, podemos encontrar o pôster original dentro do filme exatamente na loja do pai de Alan. Para esse filme foi usado tanto uma mescla de marionetes como os efeitos especiais para fazer os gorgonoides e o Comando Elite. Originalmente, todo o filme seria com marionetes, porém o diretor se deu conta que seria algo mais prático e barato deixar que os efeitos especiais se encarregassem. Ao final, o filme tem um terço feito com marionetes e as demais partes através dos efeitos especiais. E assim era como se fazia a maior parte das cenas usando as marionetes. A Burger King lançou uma linha de brinquedos baseados no filme antes de descobrir que esse filme tinha uma classificação para 13 anos. Mas já era muito tarde para voltar atrás e tiveram que pôr uma advertência em todos os brinquedos com a legenda. Todos os brinquedos são adequados para crianças de todas as idades, porém o filme pode conter material inapropriado para as crianças menores. Outro caso relacionado ao filme e a Burger King ocorreu no estado de Oregon, nos Estados Unidos, onde no momento em que estreou o filme, um homem entrou em uma escola com uma arma e com ela atirou em 24 estudantes. Isso fez com que a Burger King não distribuísse a figura do personagem Kip Killigan, que possuía o mesmo nome do atirador Kip Kinko. Há um livro baseado no filme que é um diário pessoal de Urin, onde revela vários documentos classificados, a causa da falha dos microchips, a origem dos gorgonoides e os planos dos veículos do Comando Elite. Existe também um gorgonoide renegado chamado Flátio, que apareceu por poucos minutos no filme, porém foi igualmente distribuído na linha de brinquedos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e volte para mais curiosidades sobre filmes, séries e outros assuntos. Um grande abraço e até mais!